Nós mostramos ontem, apresentamos para o Brasil, o dólar disparou, inclusive, depois dessa notícia, a mulher do Tiririca. A mulher do Tiririca, ela está vivendo agora os 15 minutos de fama, ela foi descoberta. A mulher do Tiririca, cotada, inclusive, para participar de reality shows. A mulher do Tiririca, ela deu uma entrevista, ela resolveu falar na entrevista que ela não se casou com um humorista por dinheiro. O que ela contou, Fabiola? Ela disse que casou com ele porque eu achava ele lindo. Para tirar o meu jeito! Sai para a vestadíssima, dá uma olhada. Olha isso, olha que coisa linda. Cara, mas a mulher é muita mulher para ele. Calma, calma. Deixa eu falar com o que ela falou. O nome dela é Nana Magalhães, né? Ela chamou atenção agora no camarão de carnaval, agora está dando até entrevista. Acho que vai esconder a mulher a partir de agora. Ah lá, dá uma olhada lá. E ela disse que as pessoas sempre achavam que ela casou com ele por dinheiro. Mas ela disse que não, casei porque eu acho ele lindo mesmo. E que ela conseguiu o Tiririca depois desse sucesso aí da Florentina, ele já era famoso. Só que ela disse que ele tinha acabado de separar do primeiro casamento e deixou tudo para os três filhos e para a ex-mulher. Então ele estava duro. Ela disse que eles começaram praticamente do zero. E ela falou, tem gente que acha que eu estou com ele por dinheiro. Mas não, não, não. Olha aí.